Glórias ao nome santo de Jesus Cristo Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos com o milagre da multiplicação com as janelas dos céus abertas, como está prometido na tua palavra todos que são dizimistas e ofertantes desta obra pedimos Deus que o Senhor atenda as petições daqueles que tem votos e propósitos com ela e que abra a porta a Deus para abençoar a todos que desejam abençoar esta obra é o nosso pedido em nome de Jesus, amém obrigado irmã Netinha amados, eu falei que a gente ia fazer uma recapitulação nós vamos falar hoje sobre a principal causa das maldições abra sua Bíblia no livro de Êxodo mas também vamos falar de solução e vamos mostrar na Bíblia que Deus levanta uma pessoa para quebrar a maldição Êxodo capítulo de número 20 Glórias ao nome de Jesus Êxodo 20 é o segundo livro da Bíblia a partir do versículo primeiro a palavra de Deus diz então falou Deus todas estas palavras dizendo eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que está em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não te encurvarás a elas nem as servirás porque eu Senhor teu Deus sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem essa terceira e quarta geração é hereditária ele está dizendo que esse castigo dele essa maldição posta por Deus é hereditária aí nós vamos ver na história da palavra de Deus Deus cerrando os céus cancelando as chuvas e deixando os idólatras passarem fome passarem necessidade Deus suspender a cura Deus suspender a bênção e deixando eles em completa maldição vamos aqui para o livro do profeta Jeremias está aí voltando está depois de Isaías profeta Jeremias capítulo de número 7 livro do profeta Jeremias capítulo 7 a partir do versículo de número 17 olha o que Deus diz não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a deusa chamada rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira acaso é a mim que eles provocam a ira diz o Senhor e não a si mesmo para a confusão dos seus rostos portanto assim diz o Senhor Jeová eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar e sobre os homens sobre os animais sobre as árvores do campo sobre os frutos da terra e acender-se-á e não se apagará ele diz que a ira dele vai se acender e não vai se apagar vocês estão vendo que a maior causa da maldição é idolatria é as pessoas não adorarem a Deus e adorarem outras coisas e nós estamos no nordeste do Brasil nós sabemos que grande parte dos nordestinos são idólatras e nós tivemos aqui não sei se vocês se lembram seis anos de seca o dobro que Deus deu a Israel no período de Acabe e olha que Acabe era um rei terrível mas de Isabel e houve naquela época o que? qual era as cenas que a gente via? a televisão mostrando os rádios dando notícia os jornais o gado morto morrendo no campo de fome seco foi assim ou não foi? olha ele dizendo aqui que a ira dele se derramará sobre os animais sobre o fruto da terra sobre tudo isso aconteceu naquela época lá com Jeremias que viveu seiscentos e sessenta anos antes de Jesus Cristo mas acontece nos dias atuais você as vezes pergunta porque que o sul do Brasil é uma região muito abençoada é porque lá tem poucos idólatras o pessoal que está no sul do Brasil grande parte deles vieram do grande avivamento mundial da Europa e hoje nós estamos vendo que as coisas continuam do mesmo jeito graças a Deus nós temos muitos padres padres pregando a verdade Deus tem levantado dentro da igreja católica padres para pregar a verdade é ou não é? vocês tem visto não tem? os padres dizendo olha não é Maria não é Jesus olha não é João não não é Pedro não não é José não é Jesus pregando lá dentro da igreja é Deus levantando esses homens para pregar a verdade por que isso? porque vem aí um grande avivamento para a vinda de Jesus e a igreja evangélica brasileira ela vai ser a igreja que vai sacudir o mundo pode ter certeza disso irmãos nós somos hoje a nação mais evangélica do mundo passando até os Estados Unidos se Deus não vier antes em 2030 nós vamos ter mais evangélicos do que católicos no Brasil muito mais por que? porque conhecerão a verdade e a verdade vos libertará abra sua bíblia em Romanos capítulo 1 eu queria dizer para os irmãos que não é todo mundo que gosta de pregar isso aqui não por que? quem entra em choque porque a verdade ela pode doer mas é a verdade ela vai continuar sendo a verdade irmãos não tem quem derruba a verdade Jesus disse o que? eu sou o caminho a verdade e a vida então a verdade é a vida Romanos capítulo 1 versículo 18 a seguir a epígrafe dessa passagem bíblica na minha bíblia está escrito a idolatria e depravação dos gentios Romanos capítulo 1 versículo 18 olha o que diz porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça por quanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou está dizendo Deus manifesta o seu poder Deus se faz conhecido de todas as pessoas não tem como alguém dizer que não conhece a Deus por que? porque a própria natureza a palavra de Deus no salmo 19 vai dizer os céus e a terra proclama sua grande glória então Deus está em toda parte versículo 20 a seguir porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescrutáveis quer dizer Deus mostrando que não tem como você recusar porquanto tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhes deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos ultimamente a gente está vendo as pessoas admirando muitas pessoas eles mostram filósofo alguns filósofos uns três ou quatro despontaram no Brasil ultimamente falando besteira eu nunca vi tanta besteira na vida e o povo admirando eles escrevendo uns livros que é uma coletânea de babaquice e o povo acreditando neles quer dizer deixa de acreditar em Deus para acreditar na sabedoria do homem que a palavra de Deus diz que é loucura versículo 22 dizendo-se sábio tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível de aves de répteis de quadrúpedes o que a palavra está dizendo que eles deixaram de adorar a Deus para adorar até animais na Índia o macaco e a vaca é adorado em outros países também ai de quem matar uma vaca na Índia anda no meio da rua ninguém toca os macacos lá no meio da rua transmitindo doenças tudo que é coisa mas eles não toca porque para eles são santos eles tem aqueles animais como santos olha a palavra falando versículo 24 pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração a imundícia para desonrarem seu corpo entre si pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente amém e a palavra prossegue pelo que Deus os abandonou as paixões infames porque até a mulher as mulheres mudaram o uso natural no contrário a natureza e semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uma para com os outros varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém estando cheio de toda iniquidade prostituição malícia avareza maldade cheios de inveja homicídio contenda engano malignidade sendo murmuradores detratores aborrecedores de Deus injuriadores soberbos presunçosos inventores de males desobedientes ao pai a mãe nécios infiéis nos contratos sem afeição natural irreconciliáveis sem misericórdia os quais conhecendo a justiça de Deus quem são dignos de morte os que tais coisas praticam não somente os fazem mas também consentem com os que fazem essa palavra a gente vê o abandono de Deus como é eu sempre gosto de dizer irmãos que Deus não é cachorro pra você chutar ele e depois vem ele vem balançando rápido não Deus não nós temos que ter a consciência que Deus é um ser supremo soberano criador de todas as coisas e que já é pela sua misericórdia que ele olha para nós então quando as pessoas querem tratar Deus como isso Deus não come vômito em Apocalipse 3 ele diz antes tu fosse quente ou frio porque morno eu te vomito ele está dizendo eu não aceito o crente pela metade ou é ou não é com Deus é assim então muitas famílias vivem debaixo de maldição por causa da idolatria por causa de certos pecados que Deus os abandona mas aí Deus precisa de um pode ser você para quebrar essa maldição pastor e quebra na família inteira quebra na família inteira porque você vai ficar na brecha porque você vai pagar o preço porque senão você dizia mas e aí pastor eu estou aqui mas a minha família está em maldição mas aí eu estou aqui eu quero a quebra da maldição mas se eu estou aqui minha família lá está no pecado como é que eu faço eu estou dizendo para você que Deus vai lá e desmancha o laço na vida deles desmancha o laço na vida da família por causa de você por causa da tua fidelidade porque você está presente aconteceu na minha vida o que eu estou pregando para vocês é o que eu vivi a minha família vivia debaixo da maldição toda ela e Deus quebrou e hoje eu não vejo maldição na vida de nenhum deles nem dos meus filhos nem dos meus irmãos nem dos meus sobrinhos não vejo maldição porque Deus quebrou até quem não era crente se converteu entendeu porque quando você decide isso assim como Deus salvou o mundo por Jesus Cristo que era um só ele vai salvar sua família por causa de você e é um cumprimento da palavra aceita o Senhor Jesus salva-te em tua casa nós vamos aqui para um capítulo muito conhecido onde um homem foi usado para quebrar uma grande maldição Ezequiel 37 o vale de ossos secos todo mundo conhece olha o que foi que Deus fez aqui neste vale quem era Ezequiel era filho do sacerdote Buzi vocês vejam que Ezequiel o pai dele era o religioso era o homem que tinha missão no templo Ezequiel tinha por herança o sacerdócio ele fazia parte da linhagem sacerdotal da tribo de Levi então após o pai dele morrer ele assumiria o lugar do pai só que agora Ezequiel estava na Babilônia o pai dele na Babilônia os outros que trabalhavam com ele no templo na época na igreja todos na Babilônia sendo o que escravos porque estavam debaixo de maldição porque porque Deus mandou deixar a idolatria e não quiseram eu já contei para vocês a história do rei Ezequiel que o profeta Jeremias foi o último rei no ministério de Jeremias Jeremias tentou convencer ele como tentou convencer cinco reis anteriores a deixar a idolatria e eles não deixaram e o rei Ezequiel foi o que mais judiou de Jeremias quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém Jeremias estava preso por ordem do rei o rei colocou ele na cisterna colocou ele no mourão a humilhação era tão grande que o palácio do rei era aqui tudo murado imagine aí um pátio enorme com um morão no meio que era um morão um toque enterrado no chão com as correntes na ponta então quem desobedecia o rei era correntado ali ficava dia e noite ali de noite o rei estava na sua câmara dormindo no seu quarto confortável e o coitado estava lá imagine uma pessoa correntada no pátio com vontade de urinar com vontade de defecar com vontade de beber água com vontade de comer ele não podia fazer nada disso fazia as necessidades nas calças a humilhação todo mundo que passava via a pessoa daquele jeito e quem foi que ele colocou lá o profeta de Deus Jeremias o homem que Deus usou para abrir os olhos dele quando o profeta estava lá nessa situação depois de muitos dias ele tirou e botou no cárcere o rei invade Israel pega o rei Zedequias pega os sete filhos dele mata a espada na frente dele ou seja Deus estava dizendo não quero nem a sua descendência aqui vou eliminar tudo a última cena que aquele rei viu foi seus filhos sendo rasgados pela espada babilônica e depois disso depois disso o rei Nabucodonosor pegou ferro em brasa e furou os olhos dele com ferro em brasa imaginador depois acorrentou ele e levou ele a pé para a Babilônia e lá ele morreu nas masmorras da Babilônia olha o castigo que Deus deu a ele por ter judiado o profeta dele por não ter ouvido e ter judiado que maldição terrível na vida desse rei toda a família dizimada por causa disso aí aqui nós vemos aqui um profeta olha que era um um profeta levantado para andar no vale de ossos secos os irmãos conhecem a palavra e nesse andar Deus fez ele contemplar aqueles ossos secos sequíssimos e ele disse eram muito numerosos ele estava dizendo eram muitos ossos mas estava secos sequíssimos a primeira visão de quem vê uma caveira osso é dizer não tem mais vida e não tem como voltar mais era essa visão que o profeta tinha de Israel no cativeiro babilônico ele dizia nunca mais a gente volta a Jerusalém nunca mais a gente volta a ser gente aquele povo estava debaixo de uma maldição terrível a maldição devido a idolatria a maldição devido a desobediência mas olha quem Deus levanta Deus levanta o profeta e pergunta para ele poderão reviver esses ossos e a resposta do profeta foi senhor tu sabes ele estava dizendo o senhor sabe que eu sei que pode se for a tua vontade e hoje hoje é dia de você dizer para Deus senhor eu sei que o senhor pode quebrar a maldição na minha família eu sei que o senhor tem poder para isso hoje é dia de você dizer como o profeta disse porque assim como Deus levou o profeta no vale de ossos secos hoje ele está levando você para analisar sua família sua descendência o passado os que morreram de câncer os que morreram doentes os que morreram no pecado Deus está dizendo veja eu posso mudar essa história e a sua resposta será a resposta de Ezequiel senhor tu sabes que eu sei que se for a tua vontade o senhor muda essa história se eu tenho poder para mudar e naquela hora ali o que foi que Deus disse ao profeta Deus deu a ele a honra de ver aquela nação ser reerguida dizendo profetiza filho do homem já que tu sabes que eu posso mudar eu te dou a honra profetiza abre a tua boca e profetiza aí você vai ver na leitura bíblica o profeta não fala em nome dele ele diz ossos secos ouvi a voz do senhor ele está dizendo ele me deu autoridade para profetizar vida me deu autoridade para profetizar restituição restauração quebra dessa maldição ele me deu autoridade e quando o profeta profetiza ele começa ouvir um grande barulho imagine aquele vale de ossos osso seco com osso seco quando bate no outro faz barulho irmão juntando-se ossos com ossos e ficou em pé aquela ruma de caveira mas sem vida e foi criando carne foi criando músculo ficou aqueles corpos prontos talvez você esteja dizendo eu estou vendo o seu agino mas Deus eu não estou vendo ainda o teu espírito na vida da minha família não estou vendo o senhor e eu quero ver e depois daquele povo ali de pé sem vida Deus Deus diz profetiza o espírito santo na vida deles e ele profetiza o espírito que vem dos quatro ventos quer dizer vem de toda parte vem de todo lugar está em todo lugar você não sabe onde ele vem nem para onde ele vai mas você sabe que ele existe que ele está presente e o espírito santo vem e entra naquele naquele povo ali e a palavra de Deus vai dizer que se formou um grande e poderoso exército aleluia glórias a Deus e Deus vai transformar a sua família num grande e poderoso exército para se vir a Deus para andar com Deus para ser transformado aleluia glória e o nome santo de Jesus Cristo quem Deus escolheu aqui uma pessoa só é agora aqui quem é que está escolhido que levanta a mão diga que eu sou escolhido para essa missão creia que Deus vai fazer nós vamos sair dessa campanha cientes de que Deus vai fazer e ele já está fazendo os ossos já estão se ajuntando ele vai fazer ele já está trabalhando já tem barulho de ossos daqui a pouco você vai escutar os gritos de glória a Deus saindo da boca dos ex-alcoólatras ex-viciados em drogas da boca daqueles que estavam presos aos vícios do pecado vocês vão ver eles se transformarem num grande e poderoso exército para a glória de Deus aleluia louvado seja o nome de Jesus Cristo a palavra hoje é Deus precisa só de um só de um e esse um é você é você que está disposto a tomar esta missão Deus vai restaurar minha casa a minha família através de mim eu serei aquele que vai ficar na brecha aquela que vai ficar na brecha para quebrar toda a maldição na história da minha família aleluia glorificado e exaltado seja o nome do Deus trino e poderoso olha o versículo 12 e esse aqui é o 37 e a promessa de Deus aleluia ezequiel 37 12 a seguir portanto profetiza e dize-lhe assim diz o senhor Jová eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas ó povo meu e vos trarei a terra de Israel a ele restituindo e sabereis que eu sou o senhor quando eu abri as vossas sepulturas vos fazer sair da vossa sepultura ó povo meu e porei em vós o meu espírito e vivereis e vos porei na vossa terra e sabereis que eu o senhor disse isso e diz o senhor a palavra que Deus está dizendo assim eu vou encher do meu espírito do meu espírito qual é a visão que algumas pessoas estão vendo o pecado está vendo o pecado seja ele qual for está vendo o pecado uma irmã da nossa igreja lá de São Paulo disse pastor eu não acredito que meu esposo bebe desde que era solteiro ele chega tem a barriga grande ele já fez tratamento para cirrose bebe desde que era solteiro e eu disse Deus cura ele da cirrose e liberta ele do álcool Deus coloca nele o espírito santo e ele não vai aguentar nenhum cheiro nenhum cheiro do álcool que ele vai aguentar pastor todo dia ele bebe todo dia todo dia depois ele vai deixar sabe o que aconteceu está lá o homem liberto e curado liberto e curado para a honra e glória do senhor não vai mais a bar a geladeira dele era cheia de bebida ele não quer nada de bebida dentro de casa até os filhos foram restaurados já estava entrando pelo mesmo caminho do pai era uma maldição na vida dela eu estou dizendo isso aqui porque as vezes você está achando que porque está na droga porque está na bebida porque isso porque aquilo Deus quebra Deus encerra o ciclo de maldição e passa a abençoar depois de amanhã no ato profético nós vamos fazer o ato profético e vamos profetizar hoje teve um testemunho aqui a gente não pode colocar tudo senão fica muito chato você colocar um testemunho atrás do outro um testemunho atrás do outro mas chegou tanto testemunho dessa campanha já que muitos outros terão muitos testemunhos do que Deus está fazendo e graças a Deus porque eu posso dizer que sou testemunha disso que eu vivi isso que eu sou exemplo do que Deus faz hoje eu vejo meus filhos com as esposas vejo minhas filhas com os esposos e eu volto atrás só para saber como eu vivi aquele tempo um tempo de desordem na família um tempo de desassossego na família um tempo que eu não tinha paz meu coração era inquieto o tempo todo porque além das separações as confusões você sabe que toda separação é traumática ficava as confusões filha minha chegava para mim vou destruir ele vou acabar com ele era o que eu escutava eu ficava perturbado no meu coração a minha filha a minha filha noiva para casar estava noiva ainda noiva o noivo engravidou outra mulher ele também vítima de maldição na família dele o pai dele também o avô dele todos estavam debaixo dessa maldição irmãos na vida na vida de pecados os pecados se atraem quem usa droga procura traficante procura drogado pode prestar atenção as pessoas se relacionam de acordo com o seu pecado então você vê o diabo unindo não tem os unidos por Deus e o diabo une o pecador com o pecador que é para eles acharem que é tudo normal eu faço você faz também é rapaz ah rapaz bom é assim 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 que é para eles conversar sobre o pecado e achar que está tudo normal mas quando Deus entra na história ele coloca um cessa tudo ele faz um reset um reinício na vida da pessoa e neste ato profético nós vamos profetizar exatamente isso nós vamos encerrar a campanha sexta-feira se Deus quiser em nome de Jesus e vamos fazer um ato profético forte porque Deus vai dar uma vitória tão grande a essa campanha eu nunca vi uma campanha com tanta luta mas também com tantas vitórias como essa campanha está tendo está uma benção essa campanha irmãos muito ensino bíblico muita sabedoria as pessoas aprendendo muito e tendo consciência que Deus está chamando você para a restauração da sua família amém meus amados vou chamar aqui pastor a Rosa está aqui chamar o pastor Saraiva aqui pastor Raulson cadê Raulson vem para cá tem algum pastor aqui para a gente dar o gritinho aqui que a minha esposa ficou em casa irmãos que a gente vai viajar na próxima semana e ela está providenciando tudo que é roupa para lavar para deixar arrumado sabe mais mulher né vocês são interessantes demais a gente quando vai viajar não se preocupa a mulher ela arruma e desarruma a mala 200 vezes meu Deus a pastora já tem uma briga com essas malas três dias antes da viagem arruma desarruma arruma desarruma arruma desarruma bom vamos ficar de pé para a gente orar glória pastor Rubens venha para cá pastor Rubens você vai ser pastor mesmo você não tem para onde fugir venha eita glória na próxima na madrugada do próximo sábado peço a vocês que ore o pastor está indo a Blumenau Santa Catarina o primeiro aniversário da Pão da Vida em Blumenau aí dia 27 estou indo a Salvador para a segunda reunião da Pão da Vida em Salvador capital da Bahia e vou dizer uma coisa a vocês se eu pudesse eu não viajava não eu não gosto irmãos eu sou muito caseiro eu gosto de passar o dia assim lutando com a igreja visitando as obras mas de noite eu quero estar em casa depois do culto eu quero estar em casa e quando você viaja você sabe que é diferente a gente vai ficando velho vai ficando igual menino estranha a cama menino não estranha a cama estranha a cama não dorme direito uma vez eu disse a pastora vamos dormir num resortzinho ali e fortinho fomos chegamos lá pagamos 300 reais quando eu deitei na cama a cama afundou parecia que eu ia morrer afogado na cama eu falei arruma as coisas vamos embora mas meu amor não vou dormir disse não vamos se ora peguei o carro e dormi em casa eu gosto de ficar em casa a pessoa pastor gosta de viajar não gosto eu faço as viagens mas não gosto vamos orar vamos orar dizendo pai em nome de Jesus nós pedimos pai querido Deus amado a sua bênção senhor para todos que estão conosco nesta campanha pedimos pai a tua mão poderosa estendida sobre nossas vidas pedimos Deus que o senhor abençoe poderosamente pai esta campanha Deus eu peço em nome de Jesus a vitória de cada um dos teus filhos e filhas que estão conosco nesta campanha pai em nome de Jesus nós queremos testemunhos para glorificar o teu nome nós queremos a notícia da vitória na vida dessas famílias nós queremos Deus ver a tua mão poderosa agindo cancelando todo o mal nós queremos ver cancelado a ação dos infernos na vida dessas famílias para a glória do teu santo nome é isso meu pai querido meu Deus amado que nós pedimos Deus e agradecemos no nome de Jesus Cristo amém igreja do senhor Jesus somos mais que vencedores somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que a graça de Deus o poder de Jeová as maravilhas do santo espírito seja sobre a vida de todos nós hoje e sempre os que recebem a vitória diz amém palmas para Jesus o rei da glória o rei da glória e o o rei da glória do santo Frankie que vencê de Deus a glória de Deus a glória e o rei da glória e os que A CIDADE NO BRASIL